Eu não tô acreditando nisso, cara. Eu não tô acreditando nisso. Só pode ser mentira. Só pode ser brincadeira, cara. Que merda aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Entraram dentro da casa, velho. Entraram dentro de casa. Meu Deus, outro. Isso não é possível, cara. Galera, acabei de levantar. E eu vi. Daqui, galera. Daqui eu vi a caixa. Tudo daquele jeito, né? Não, mas agora eu vou descobrir. Tá aí. Oi. Tá aí. Oi. Vem cá. Não é possível, cara. Tiago do céu, eu tô atrasada. Ei, ei, não vem não, não vem não. Não vem não. O que foi? O que foi? Eu tô atrasada. Escuta, eu tô falando. Ó, vai. Eu avisei. Eu avisei que ia ter castigo, tá? Acordamos tarde. O que foi, menino? Presta atenção. Presta atenção. O que que você aprontou? O que que você aprontou? Eu tava dormindo. O que que você aprontou? Eu tô gravando? A merda que você fez. O que que eu fiz, menino? Thaís, eu não tô com brincadeira não, filha. Entendeu? Atrasada. Você teve coragem? Eu dormindo, você ia fazer isso? Fazer o quê, cara? Fazer aquilo com a caixa. Que caixa? Com a caixa misteriosa. Fazer o quê? Fazer o quê? Não se faça de besta não, Thaís. Não se faça de besta não. Não adianta se fazer de boba não. O que que foi, menino? O que que foi? Eu tô te perguntando. O que que foi? O que que você aprontou? Eu nada, Thiago. Você tentou abrir? Não, te juro que não foi eu, menino. Não foi você que fez isso, não? Não. Hã? Não foi? Não, foi você que fez isso. Ah, como que fui eu, Thaís? Você tá falando sério, não foi? Não, foi eu. Foi você que fez isso. Ah, eu fiz, Thaís. Eu fiz. Olha aqui, ó. Ó. E choveu essa noite, tá? Ó, tá tudo molhado. Choveu. É, e o tempo tá fechado, ó. Se não foi você, Thiago, quem foi? Nós dormindo, hein, de casa. Você escutou alguma coisa de noite? Não. Tem certeza? Eu também não escutei nada. Não foi você, sério mesmo? Tô te falando, Thiago. Ô, Thiago, em casa tem alarme, cerca elétrica. Como que alguém entrou aqui? Invadiram a casa. Como? Entraram aqui. Entraram... Ó, furacão. Fura. Fura. Tem coisa escrita aqui, ó. Aonde? Misfrio. Misfrio. Misfrio? É Misfrio? Sei lá. Ó, aqui também tem que fazer cartas. Mano do céu. Olha aqui, ó. Tinha de dica, cara. E, ó. Ó, deixaram as provas aqui, ó. Nossa, olha... Olha... Olha essa... Olha isso aqui, Thais. Meu Deus do céu. Galera, eu tô sem acreditar, velho. Que fizeram isso, velho. Tô sem acreditar. Fizeram isso. Então tá roubado? Você olhou já? Não olhei, não. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa escrita aqui, ó. Pato. Olha aí. Filho da mãe. Quem fez isso, cara? Tá aberto? Não. Não? Não tá roubado, não tá com sinal de nada. Será que foi com ele que vai... Então, é isso que eu tô pensando. Mas por que ele ia estragar o balão assim? Henrique. Mas não... Mas não... Não, mas não ia ser o Henrique. Porque ele não ia escrever o nome dele errado. É com H o nome dele. É com H. Ou existe Henrique com... Sem H. Tem um negócio escrito aqui, ó. Pato, eu vi aí. Será que você? Tão chamando você de Pato? Não sei, cara. Thais, dá pra acreditar nisso? Eu adoro com a caixa, cara. Como que vai abrir essa caixa? Dia 18? Então. E aquela ideia também que nós tivemos de, em vez de abrir ela em um vídeo, a gente fazer uma live. Então, fazer uma live em vez de abrir no vídeo, né? Aí, fazer a live no final de semana. Pessoal, comenta aí. Não tentaram abrir, né? Não tentaram abrir. Ou tentaram, né? Na verdade. Deve ter tentado, né? É, então. Eu não consegui. Agora, você me fala o que tem aqui dentro. Não. Fala. Não. Eu... Quando eu abri... Que dentro? Que? Olha isso. Tá saindo de dentro da caixa, Thiago. O que você põeu aqui dentro? O que que é isso aí? O que? Olha. Ah, mas foi alguém que pintou isso aí, que pôs isso aí. Que nojo. Não é não. Ah, não. Caralho, vindo da caixa. Mano, olha a caixa, galera. Olha essa caixa, velho. Não acredito que fizeram isso. Quem fez isso, Thiago? Ah, não sei. Você não tá envolvida, Thiago? Eu não, não. Tô te falando. E eu tô mais assim. Mas tava dormindo, a pessoa entrou aqui, velho. Então, eu não ouvi nada. Você tinha entrado pra dentro de casa? Eu não ouvi nada também. Então... Será que é algum hater? Ah, não sei. Será que não... Bom, sei lá. Pode ser algum hater, cara. Não é como que entrar. Então... Tem que ser chaveiro. Porque o portão não tá arrombado. Galera, eu tô sem acreditar. Ó. Essa caixa, eu falei que ia abrir ela dia 18. Que é o aniversário do casal Furacão. Né, Thaís? É. Hoje, é dia 17. Então, eu teria que abrir amanhã. Certo? Sim. Só que... Olha a situação que está isso aqui. E o seguinte. Eu espero que o que esteja lá dentro não esteja estragado. Não estragado. Porque é coisa que estraga, tá? Eu vou se estragar. E é o seguinte, pessoal. Eu vou precisar descobrir quem fez isso. Preciso descobrir quem fez isso. Porque vai ter castigo. Eu avisei que não era pra chegar perto dessa caixa. Até mesmo porque tem as placas, ó. Que não era pra chegar perto. Tranquei. E então... Você não tem nada a ver, né, Thaís? Se eu descobrir que você tá envolvido com isso aí, você vai ter problema. E é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma live aqui no canal. Casal Furacão abrindo essa caixa pra mostrar pra vocês. Só que agora... Não vai ser no dia 18. Por quê? É... Dia 18 é amanhã. Amanhã é sexta? Na verdade, esse vídeo vai sair no dia 18. É, esse vídeo vai sair no dia 18. Que merda. Amanhã é quinta? Quinta, né? É, amanhã é quinta que é dia 18. Então, provavelmente, eu vou abrir isso aqui no final de semana. Então, fica... Fica esperto aí no canal que provavelmente vai sair uma live aí. Mas eu vou avisar no meu Instagram. Ou no sábado ou no domingo pra mostrar pra vocês. O que tá ali dentro é o presente que eu vou dar pra vocês. Eu vou enviar pra vocês. Então, vocês ficam ligados. Porque na live aí, ó, já vai... Já vou falar como que... É... O presente que eu vou dar pra vocês. Vou mostrar, né, Thaís? Detalhes. E... Nem a Thaís sabe o que que é. Você quer saber, Thaís? Quer que eu te conto? Quer? Eu vou te contar no dia que eu abrir a live. Fechou? Estou preocupado com isso, velho. Então. E se eu olhar nas câmeras? Se eu olhar nas câmeras? É, posso. Pode ser? Então, vamos lá ver? Vamos ver. Vamos embora. É isso aí. Pessoal, vou olhar nas câmeras pra ver aqui. Thaís, eu descobri que você tá envolvido. Você tá lá. Não, tá louco. Vou descobrir quem que fez isso. Nem isso, velho. Agora que eu lembrei as câmeras. É isso aí. Vamos embora. É isso aí.